www.sociopremiere.com.br Márcio Araújo bate! Ele teve liberdade, né? Aí ele foi conduzindo, conduzindo a bola e arriscou. E a bola passou perto, hein? Dá uma olhada. Finalização do Márcio Araújo com 5 minutos aqui no Pacai Patrick. Levantou lá pro Fernandão, tá marcado impedimento. O assistente já marcava impedimento do Fernandão. Tá aí o assistente, o Kleber Gil, que é de Santa Catarina. Quer dizer, o Fernandão é que subiu. Olha aí, Gil. O Vinícius, né? O Vinícius já estava impedido. Quando ele cabeceia a bola, ele estava impedido antes, né? Quando o passe foi dado, ele estava impedido. E aí o Fernandão, quando concluiu, o assistente já tinha levantado a bandeira. Perfeito. Tá aí o assistente que marcou o impedimento. Ele é catarinense. Montijo. Olha que bola perigosa! Mas bota perigo nisso, hein? Anselmo Ramon chegou pra dividir com o goleiro e com o zagueiro. Veja por este ângulo aqui, ó. Miller. Ele antecipou a bonita jogada do Montijo. E ele antecipa o Maurício Ramos e o Marcos, né? Que saiu também. O Marcos tentou sair por de trás, só que o Anselmo chega antecipando e quase faz o gol. Roger. Montijo estava patinando. Roger arrumou o pé esquerdo. O Marcos pega! Primeira defesa difícil, né? Do goleiro do Palmeiras. Uma bola no chão, né? Batida pelo Roger. Gostou do primeiro tempo, não? Tá aqui o Luiz Felipe Escolar falar com a gente. Gostou do primeiro tempo? Como é que você conversou com a pessoa? Jogo equilibrado. Jogo, duas boas equipes, mas principalmente o Cruzeiro que trabalha bem a bola. Tem uma organização de meio com muita qualidade. Então é um jogo de detalhes que nós temos que continuar insistindo. Tá aí o Felipe que não mexe pro segundo tempo e o Cruzeiro também. Claro, né? Porque ele chegou batendo. Olha o Marcos Assunção direto! Experimentou o goleiro Rafael, né? O Marcos Assunção. E a bola explodiu no peito do goleiro. Dá uma olhada, ó. É, ele só defendeu porque ele tava em pé de frente pra bola. Porque se ele cai de lado, o montinho artilheiro fazia com que a bola entrasse. Aí o goleiro Rafael, na primeira trave ali, o Gabriel Araújo. A bola faz a curva, sobrou pro Luan, arrumou, bateu! Pra fora, mas teve um desvio ali, hein? Desviou no Naldo. Dá uma olhada como é que foi aí, ó. Ó. Desvia no joelho do Naldo. Por esse ângulo agora. O Cídero Palmeiras agora cresce aqui na agitação. Mais uma bola levantada. Toque de cabeça, Rafael! Espetacular! Para o goleiro, Luan. Sai o Patrick, entra o Tinga, camisa 17. Aliás, o Tinga nem no banco de reservas ficaria. Ele foi pro banco porque o Kleber foi vetado. Se o Kleber jogasse, o Vinícius é quem ficaria. No banco, o Tinga, camisa 17. Novidade no Palmeiras. Olha a chegada do Anselmo Ramon. Bate pro gol, bate cruzado. A bola vai pra fora. Montijo fez a jogada, ó. E aí o passe pro Anselmo Ramon, no contrapé do goleiro do Palmeiras. Grande jogada do Montijo. E o Cruzeiro depende muito das suas jogadas individuais. Aí o Anselmo bate certo, cruzado. Só que ele erra o gol. Fechando aqui o Luan. Bola pro Fernandão. Devolveu! Pega o goleiro! Gol! É do Palmeiras. Luan. Levanta a galera do Palmeiras aqui no Pacaembu. 23 minutos do segundo tempo. Defesa parcial do goleiro Rafael. E o próprio Luan, né? Que começou a jogada na tabela com o Fernandão. Manda pra rede. E o Palmeiras faz 1 a 0 no Cruzeiro. Miller. Uma jogada individual do Luan. Ele tabela com o Fernandão. Depois, no rebote do Rafael, ele vai conferir. É isso que o Palmeiras não estava fazendo. As jogadas individuais. Quando faz a jogada individual, você fura qualquer bloqueio do time adversário. E gol de pé direito, né? O canhoto Luan marcando de pé direito. Aí a torcida do Palmeiras comemorando. E a informação do Carlos Sereu. Gol de número 7 do Luan no Campeonato Brasileiro. Marcos Assunção. Sinalizou pro ato um probleminha ali na barreira. Já tá autorizado o Marcos Assunção. Bate! Rente o travessão. Rente o travessão. Impressionante, né, Miller? Especialista mesmo, Marcos Assunção. Já quando eu jogava no Santos, em 97, o Marcos Assunção estava começando. E a gente via a qualidade que ele tinha nas cobranças de falta. E permanece com essa qualidade até hoje. São 17 gols do Marcos Assunção com a camisa do Palmeiras. 13 em cobrança de... O Cruzeiro empata a partida no Pacaembu. Montijo! Olha a galera do Cruzeiro aí. Montijo recebeu dentro da área. Escapou da marcação e faz a sua comemoração aí. Dá uma olhada como é que foi o gol de empate do Cruzeiro. Até meio desequilibrado, né? 1 a 1 aqui no Pacaembu. Miller. O Maurício Ramos, que estava na jogada, ficou com medo de fazer o pênalti nele. Aí o Montijo, que é um jogador muito técnico, muito criativo, ele é um craque de bola. Ele bate cruzado, rasteiro e forte, sem chances para o goleiro Marcos. Carlos Serenta, a gente está mostrando aqui toda a comemoração do Montijo. 11 gols do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Cruzeiro na competição. Cicinho devolveu. João Vítor acreditou. Gilberto e o ato marcou o pênalti. Marca pênalti Leandro Pedro Voadem, do Rio Grande do Sul. Marcou o pênalti do Gilberto. E cartão para o Gilberto. Reclama muito o time do Cruzeiro. A gente está revendo aqui. E a opinião do nosso comentarista, do Miller, por outro ângulo aqui. Pênalti, claro. Primeiro ele toca no jogador do Palmeiras. Ele praticamente nem toca na bola. Ele toca no jogador do Palmeiras. Pênalti, claro. O Voadem estava bem colocado. Dá a falta e consequentemente o cartão. Olha o Gilberto aí que estava no lance. Passamos de 45. E o Marcos Assunção já pegou a bola ali. Os cruzeirenses continuam reclamando ali com o árbitro gaúcho. Olha a expressão ali do goleiro, Rafael. Marcos Assunção está com a bola faz tempo. Um para o Palmeiras, um para o Cruzeiro. E o capitão do Palmeiras, é ele que bate todas, vai bater o pênalti. O Voadem vai lá conversando com o goleiro. O goleiro vai para o gol, aqui no gol do tobogã. Está aí o Marcos Assunção. 46 minutos do segundo tempo aqui em Nopacaibu. Já está autorizado o jogador do Palmeiras. Marcos Assunção bate e defendeu o goleiro Rafael. Defende o goleiro Rafael do Cruzeiro. E não foi só uma defesa de um pênalti, não. Ele defendeu um pênalti do Marcos Assunção. Você viu a galera do Cruzeiro ali, com o pé esquerdo, né? Ele estava caindo para o lado direito. Dá uma olhada, Emília. É, ele escolheu um canto. E o Marcos Assunção escolheu chutar forte no meio do gol. E aí ele tira com o pé esquerdo.